Místico lago, corro o dedo embriagado sobre o místico lago, onde os ventos aveludados roubam a maciez dos lábios. Atiro-me por inteiro, enfeitiçado, onde a saliva faz seu rastro. No doce fruto do pêssego, lançado de um desejo alucinado, revolve a relva e o mato, inexploradas, num predestinado abraço. Feitiço por feitiço, o ousado, prolongado, nas curvas, na floresta e no céu estrelado. Místico lago, de Carlos Costa França, do livro O Agora em Versos.